Bom, Haddad, hoje nós estamos entregando para você o nosso plano de governo do PSB, que a gente elaborou ao longo desses meses, como uma contribuição do nosso partido para a sua campanha. Olha, mas queria te agradecer muito, em nome de toda a coalizão, queria dizer que a tua equipe é muito admirada por todos nós. Eu tenho certeza que o seu plano de governo vai ser incorporado ao nosso, e vai representar um grande passo na transformação de São Paulo, com muita responsabilidade e muita sentença. Todo mundo junto, pelo bem de São Paulo e do Brasil. Grande time para governar o Estado.